Saudações, eu sou o Vinícius Fernandes Cardoso, produtor cultural e jornalista, e este vídeo de classificação livre para todos os públicos foi aprovado na convocatória 2020 do Memorial Minas Gerais Vale, e ficará disponível no canal do Memorial, no Youtube, assistam e compartilhem. Hoje é dia 12 de novembro de 2020, uma quinta-feira, dia chuvoso em Belo Horizonte. Estamos no estúdio Gênesis, do produtor musical Rui Montenegro, em BH, filmados pelo designer e artista plástico Maurício Costa. Juju do Vale nasceu a 5 de novembro de 1962, na zona rural do município de Ataleia, na macro-região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, Brasil, e mudou-se para Belo Horizonte, depois Contagem, onde reside desde 1983. Começou a compor em 1986 e adotou o nome artístico Juju do Vale, em 2019. Para conhecer um pouco mais sobre as origens de Juju do Vale, nada melhor que uma própria composição dele, para cantar, contar e encantar sobre as origens deste matuto do cântico interiorano brasileiro. Com vocês, Juju do Vale e Pedra Pontuda. Um dia eu vi o sol aparecer Na quina de uma pedra Pedra Pontuda Pedra Pontuda Pedra Pontuda é pra mim Uma história sensacional Pedra Pontuda é bonita E mexe com meu lado emocional Quando vejo na internet Pedra Pontuda Pedra Pontuda não tem igual Sinto saudade daquele tempo Quando brincava no matagal Pedra Pontuda Pra mim tudo era normal 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 Brincar no matagal Correr no matagal Era sensacional Era sensacional Quando brincar Quando brincar no matagal Quando brincava no matagal Quando brincava no matagal Era sensacional Pedra pontuda Aonde nasci Muito bonito, meu amigo. Tudo bem? Joinha. Beleza. Juju, vamos viajar no tempo? Fala para o público aí Quando que surgiu o seu gosto pela música? Pois bem Quando eu tinha mais ou menos Meus seis, sete anos Na casa do meu avô, do meu padrinho custódio Eles faziam as festas de final de ano E lá tinha um ferreirinha Que tocava uma sonfona oito baixo E eu ficava do ladelo o tempo todo Durante a noite Só para ouvir ele tocar a sonfona Aí, o que acontece? Depois de tudo isso, um dia seguinte Eu ia para a roça E chegava lá, em vez de trabalhar Eu tirava as folhas de milho Para poder fazer, plissar Como se eu estivesse tocando uma sonfona Aí meu padrinho me pegava eu assim De surpresa Fala, eu ia você trabalhar Você está brincando É, e era assim, né? E passou o tempo E eu vim Hoje eu estou aqui Mostrando aí para vocês Essas canções Que eu escrevi, né? E para mim é uma honra muito grande Fazer isso E poder deixar aí para os amigos As pessoas ouvirem E você fez uma música Sua primeira, né? Em homenagem a essa figura Ferreirinha, né? Sim O que que acontece? Eu vim para Belo Horizonte Em 1982 Aí, em 1983 Eu mudei para Contagem E passei assim Perto da casa de um pessoal lá Tinha duas violas Duas fotos, né? Lá mostrando que dava aula lá naquele lugar E eu não tinha nem um violão Aí eu comecei já estudando Com o próprio violão da escola Conheci o Manuel Moreira E um dia ele chegou para mim E falou assim Para mim fazer alguma coisa Assim, escrever, né? Algo Para colocar uma música E então Já era uma virada de ano Era de 1985 Para 1986 E ele me convidou Para ir passar a noite Lá na igreja dele E chegando lá Eu Pude presenciar uma criança Tocando uma gaita E eu lembrei do que ele me falou Aí então Eu voltei para casa E cheguei lá em casa Peguei meu violão Ainda não sabia nem fazer o ré Nem o lá maior Ainda estava aprendendo ainda Como eu estou até hoje E eu Era uma hora da manhã E eu comecei Catar as notas no violão E escrever Aquela Fazer aquela poesia E tal E levei para ele Aí o que acontece Ele começou Colocar ela no ponto certinho E tal Então saiu a primeira canção Inspirada justamente Chama O Gaiteiro Solitário Porque Lá Nos meus oito anos Tinha um ferreirinho Que tocava E eu gostava de ouvir ele tocar Então eu fiz essa canção Em memória dele E para a gente Curtir Vamos ouvir? Vamos ouvir Tinha um ferreirinho Tinha um ferreirinho O Gaiteiro Solitário Com sua gaita na mão O Gaiteiro Solitário Com sua gaita na mão Solvejando com tristeza Uma nota pra canção Gaiteiro passou por mim E me estendeu na sua mão Gaiteiro Gaiteiro passou por mim Chorando e musicando Uma nota pra canção Gaiteiro Chorando e musicando Uma nota pra canção Gaiteiro subiu penhasco Com cansaço e emoção Por ter deixado comigo Uma triste recordação Gaiteiro passou por mim E me estendeu na sua mão E me estendeu na sua mão E lá se foi o Gaiteiro Cruzando o estradão E lá se foi o Gaiteiro Cruzando o estradão Levando consigo a gaita E tocando esta canção Volta Gaiteiro Volta gaiteiro Volta solitário No meu sertão Volta gaiteiro Volta solitário No meu sertão Maravilha Uma das maravilhas do interior É a lua e o luar Desde a antiguidade Os músicos e poetas Se enamoravam Cantavam e declamavam Para esta namorada Fiel e constante Com você Juju Não foi diferente Mostre ao público Que nos assiste Sua declaração de amor A ela A lua Vou deitar na grama verde Viajar na brisa da noite Olhando o infinito Vou contando as estrelas Esperando a lua chegar Lua vem me namorar Quando a lua chegar Pra ela eu vou cantar Uma canção bonita De emoção Ela vai chorar Lua Lua Oh lua Eu quero teu amor Lua Oh lua Me ame meu amor Eu sou um pequeno poeta Aqui neste sertão Eu amo a beleza das flores Que enfeita este chão Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Você não vive sem mim Eu não vivo sem você Lua Lua Oh lua Oh lua Eu quero teu amor Lua Oh lua Me ame meu amor A língua portuguesa A língua portuguesa Desde os seus primórdios Do galego português Foi sendo formada Foi sendo formada Muito a partir dos segreis Jograis Menestréis E trovadores Que em cantigas De amigo E de amor Cantavam As e para as mulheres Entre outros tipos De cantiga Cantavam outras coisas Não é diferente Com Juju Que cantou Uma enigmática Yasmin Ouçamos Quando você foi embora Eu fiquei aqui Fiquei aqui Sozinho Volte logo meu amor Volte pra mim Volte pra mim Volte a mim Volte a mim Volte pra mim Preciso de você Sem você não sei viver Volte a mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Preciso de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Volte pra mim No infinito Volte pra mim Sem você não sei viver Volte a mim Volte pra mim Volte pra mim Juju, uma curiosidade que eu acho que o público está perguntando E é a minha, voltou Bom, não voltou Juju do Vale, compositor e cantor de músicas Também escreveu poesias, todas inéditas E entre elas há uma poesia muito bonita Estrela do Oriente, ouçamos Tu és linda como a neve que se espalha pelos campos E cai sobre as folhas em forma de ovário Fertilizando o princípio ao fim Dando vida às outras vidas que por ti procura A tua beleza é infinita, jamais alguém a tomará Teus olhos brilham como brilham as estrelas do Oriente Apaixonando assim o coração de um poeta Tu és um pouco de tudo que eu gosto És o silêncio, a paz, a minha vida Sou teu admirador Te encontrei no deserto, feito um beija-flor Procurando algo para viver na fonte do amor Sou teu corpo, a tua roupa Sou teu perfume, o teu sapato E a tua cama para nela descansar Enfim, sou um pouco de tudo Do tudo que tu amas Bonito, Juarez Juju, do vale Juju, vamos voltar de novo às suas origens Há uma outra música sua que fala delas Joia Rara Canta ela pra gente Na virada do Espigão Tem uma casa, uma mansão Ali moram meus pais E também meus irmãos São pessoas maravilhosas Que vivem neste sertão Trabalham de sol a sol Cuidando da plantação Ei, que tempo bom Já vem a chuva Olhando o chão Ei, que tempo bom Levanto de manhã cedo Para cuidar da obrigação Arreio, cavalo, bairro Para ir ao ribeirão Ali mora uma menina Filha de o capitão Ela é uma joia rara Dona do meu coração Ei, que tempo bom Já vem a chuva Olhando o chão Ei, que tempo bom Oh, que coisa bonita Meu amigo Acabou, isso que era doce É triste a dor do parto Mas a gente tem que partir Eu queria que você fizesse Os seus agradecimentos Considerações finais Depois a gente encerrar com música Pode ser? Pode Aí você fala lá para o público Para quem você quer agradecer Suas palavras finais Bom, eu sou o Juju do Vale E agradeço O Memorial Vale Por ter votado na gente Ter aceitado a gente fazer Esse trabalho E quero dizer que eu estou Muito honrado De poder fazer parte E eu agradeço De todo o meu coração A todos Muito obrigado Eu agradeço Eu agradeço a este compositor E cantor Juju do Vale Vizinho e amigo Seu talento nos trouxe aqui Agradeço ao violeiro Lázaro Mariano de Betim Por indicar o estudo Gênesis A quem agradeço A pessoa de Rui Montenegro Agradeço ao nosso cinegrafista Improvisado O designer E artista plástico Maurício Costa Agradeço ao Bruno Lelis Do Memorial Minas Gerais Vale A quem deseja melhoras de saúde E agradeço ao público Que nos prestigia Com sua audiência Faço menção também Ao Evimar, Lidiane e Matheus Da mercearia Que fica em frente A faculdade Senac em Contagem Nosso abraço Para vocês aí Vamos terminar de eu sou Povão, amigos? Tá bom Esse chota é muito bom Esse chota é bom demais Vou dançar com alegria Senão vou ficar pra trás Eu sou povão, sou povão Eu sou povão, sou povão Sou povão, eu sou povão Povão, eu sou povão Eu sou povão, sou povão Sou povão, sou povão Sou povão, eu sou povão Povão, eu sou povão Vem cá, meu povo Vem pro salão Vamos dançar Essa canção Eu sou da roça Tô nem aí Aprendi comer chuchu Aprendi comer piqui Eu sou da roça Tô nem aí Aprendi comer chuchu Aprendi comer piqui Eu sou da roça Tô nem aí Aprendi comer chuchu Aprendi comer piqui Eu sou povão Vem cá meu povo, vem pro salão Vamos dançar nessa canção Eu sou da roça, tô nem aí Aprendi com o meu chuchu, aprendi com o bebê Eu sou da roça, tô nem aí Aprendi com o meu chuchu, aprendi com o bebê Eu sou da roça, tô nem aí Aprendi com o meu chuchu, aprendi com o bebê Obrigado.